Bem, nós estamos chegando em Breja Alegre, né Ju? Breja Alegre, aqui próximo de José Bonifácio Toninho. E essa caminhonete é a caminhonete do cowboy brasileiro. Estamos chegando aqui em Breja Alegre. E você vai conferir o que é de bom, o que é de menor no rodeio aqui em Breja Alegre. E essa caminhonete, você que nos acompanha há muito tempo pela televisão, nós estamos chegando aqui agora então com essa caminhonete. Ah, na verdade você produtor rural, fazendeiro, chacareiro, pecuarista, você cowboy, quer comprar essa caminhonete só no grupo Faria em São José do Rio Preto. Quero aproveitar este momento, mandar um abraço a todos os vendedores, vendedores, a equipe da Faria em São José do Rio Preto, onde você compra o seu carro da marca Volkswagen. Caminhonete, Assaveiro, o Gol, tem lá também o Fox e todos os carros aí da marca Volkswagen. E também os carros utilitários, dispensa todos os comentários, é isso? É isso aí, frotista também, produtor rural. Então assim, o grupo Faria tem todas as facilidades para você de casa comprar. Vale a pena conferir essas oportunidades que são incríveis. Bom também, vamos checar em Breja Alegre então, vamos lá. Bom também, vamos lá.